Fala... Fala, Ouriços e Ouriças, é que fala... Eu, Davi, né? Desculpa a demora, que eu tava tendo escola, né? Prova, sabe? Acabou de voltar das aulas, as aulas, então... Bem, galera, essa daqui eu tô usando, que você tá vendo lá, preview, lá em cima, no cantinho aqui, ó, nesse cantinho aqui... Bem, ele é o quê? É uma atualização do mod... Bom, que não é bom, não, é do Sonic 3AL... Bem, é... Eu tenho alguns mods aqui, ó... Futuramente eu vou trazer o mod do Tales Family, que é aqui, ó... É um monte de coisa aqui, ó... Nova... E também, tipo, eu acabei de falar, esse mod aqui, ó... E esse Sonic aqui, ó... Uma coisa, eu modifiquei o som da transformação, então eu vou aumentar a música aqui, ó... Acho que já... Acho que já tá bom... Isso, né? Já tá alta pra caramba... Vamos lá... Você fala... Ah, o Teus tá menino... O que... O que ele tá fazendo mais? Nada, a coisa é mais simples, ó... Ó... A única coisa que muda é isso, mas tirando isso... Nada, o Teus é um... Normal como sempre... Ai, que emoção é isso... Não... Eu nem... Não entrou aí no comentário se eu tô falando que... Falando que eu mostrei tudo do Teus... Ah, versão 1 dele super eu vou mostrar depois... Tipo assim... Eu vou trazer depois... Um mod só para o Teus... Um... porque a música também já tá funcionando então você pode ter um flash aí no seu jogo e eu peguei uma vida extrainha alguma pessoa vai conhecer essa música claro né mas é que o molho do flash aí eu tô fazendo um boss bark eu vou fazer um vídeo só pra ele também mas vamos mostrar aqui como vai mano Sonic mano essa fase eu joguei mais de 300 vezes mano mano no máximo é pra eu ter umas 100 vídeos aqui velho no máximo bora lá que aqui o boss bar mano isso fica mais só pra você ver a vida do chefe eu não vou fazer um mod de zerar Sonic 3 e eu não vou no ti não ó é pra isso que eu faço e esse também eu estou usando mod que é da positifera meu Deus que eu vou ter retardado velho ganha eu vou ganhar mais uma vida ó que bom desse mod ó você já fica super ai meu Deus que eu vou ganhar muito bom esse mod meu amor meu Deus é certo que você vai morrer a pouco eu vou ganhar muito bom esse mod eu vou ganhar muito bem e eu vou ganhar muito bem eu vou ganhar muito bem Vamos lá Flashway, ganha mais uma vida e também o mod que está funcionando é o que eu não vi, mas alguns mod não estão funcionando, por isso é uma versão mais recente, essa preview aqui que é uma preview é a versão mais recente, pode dizer que é a versão completa do jogo. Bora lá Teio Lá Pera, pra que tá bonito isso, ó. Bem, esse mod é só focado no mod do Flash Tray mesmo, então tipo, não tem muita coisa que posso mostrar. Isso daqui já é a música que vem no mod das músicas do Flash Punk com o TZ. Bem, tipo assim, eu fiz também, eu já fiz, tipo assim, o último episódio da série, eu fiz aqui, tipo, eu vou fazer um remaster dele. Eu vou fazer um remaster do episódio, pode ficar relaxado que eu vou fazer um remaster. Bem, eu não vou postar o vídeo jogando cutmate mental. Aí, ó. Bem, nisso você vai ficar na forma super, se eu não me engano, não. Trocando de fase você perde mais gente. É, esse é o mod. Gostaram então, ó, deixa o like e se inscreve no canal. Por favor, mano, inscreve, mano, tô precisando de muito inscrito, por favor. Então, falam oriços, oriças e esperem mais episódios. Tchau. Tchau. Tchau.